Música Tinha uma vez uma mulher grávida que estava junto com seus três filhos pequenos, um de dois anos no carrinho, o outro de quatro anos, o outro de cinco, e ela estava na fila esperando o ônibus chegar. Quando finalmente o ônibus chegou, isso foi em Israel, ela estava subindo a escada e claro que as pessoas em volta dela tentaram ajudar ela para subir no ônibus, ela estava de carrinho, ela estava grávida, e aí ela subiu no ônibus e tentou se acomodar. Enquanto isso, vira para ela uma pessoa do lado no ônibus e fala-se para ela, Giveret, até quando? Até quanto? Ou seja, quantos filhos? Ela já tinha três, ela estava grávida, e ele fez essa pergunta para ela. E ela respondeu, até seis milhões. Dessa história, a gente vê que cada filho que nasce, cada criança que vem para o mundo, ele está vindo não somente para lembrar tudo que o nosso povo passou, mas para verdadeiramente repor o número de Yehudim que foram assassinados tão cruelmente. Então, cada vez que vem uma criança para o mundo, a gente está repondo esse número de Yehudim. Uma vez, tinha uma mulher que estava numa situação parecida, ela já tinha mais filhos e ela também estava grávida, e alguém da família comentou que ela tinha muitos filhos e até quando que ela ia parar? Ela chamou todos os filhos dela na frente dessa pessoa, colocou todos eles em uma fileira e perguntou para aquela pessoa da família, qual deles você acha que eu não deveria ter tido? Depois que a gente tem os filhos, a gente não imagina a vida sem eles. Mas verdadeiramente, Hashem deu para cada pai e mãe uma escolha, uma brirá para ter esses filhos. É verdade que tem situações na Torá, e isso tem que ser perguntado para uma autoridade rabínica, quando que a pessoa deve evitar de ter filhos. Mas muitas vezes as pessoas deixam de ter os filhos ou por comodidade, ou por causa que não vai ter dinheiro suficiente. Mas se a gente olhar mais profundo, a gente vê que uma vez que a gente tem esses filhos, a gente nem pode imaginar a vida sem eles. Porque cada filho que vem está repondo esse número de nosso povo. Também cada filho que vem para o mundo, ele é uma brachá, uma benção. E como tem uma expressão no Brasil, fala que cada filho ele vem com o seu pão embaixo do braço. Ou seja, que a criança própria, ela vai vir com o seu sustento, com sua brachá, tanto material como emocional e espiritual, para ela e também para toda a família. Então, a próxima vez que a gente tiver a oportunidade de encorajar uma pessoa para ter filhos, ou para nós mesmos, a gente deve verdadeiramente fazer isso. Pois dessa forma, a gente está trazendo muita brachá, mais brachá para o nosso povo e também para o mundo todo.